E a gente vai pra ganhar. E tem que ir pra ganhar. Tem que ir pra ganhar. Tem que ir pra... Assim, não dá pra pensar duas vezes, né? E aí, cara, assim, vai ter que ter uma força coletiva muito grande pra chamar o que há de melhor pra assumir os lugares. Isso eu tô falando pra todo mundo. Falei, ó, tá dizendo que o Rio é isso, aquilo? Então, vamos lá, vem pra cá, como é que você ajuda? Como é que você entra nisso aqui? E tem muita gente boa querendo fazer isso.